E se for nosso filho, terá os olhos de mim? Correrá pés no chão, peito nu, riso ao vento? Rolará gudes infinitas? Empinará papagaio pipandorga lá no azul? E se for nossa filha, o batom da mãe em sua face? Vestirá as bonecas filhinhas? Embalará sonhos, pães doces, picolés? Da mais velha será o espelhinho? E se for menino, brincará na chuva, roubará mil mangas, sonhará estrelas? E se for menina, bordará a lua, colherá mil flores, moldará as nuvens? E se for rapaz, cachos longos, olhar claro? E se for moça, dedos finos, voz presente? E se for homem, educação, cortesia, cavalheiro, encantará as damas, fará admiração nos iguais? E se for mulher, sabedoria, força, independência, conquistando o rei e sendo exemplo alheio? E se for tempo, saberá escolher caminho, espalhar cultura, encontrar mil cores, semear a paz? E se for único? E se for última? E se for tudo? Que sejamos nós orgulho? Que sejamos nós conselho? Que sejamos nós amparo? Que sejamos quatro braços a formar um só abraço? E se for só isso, será tudo que sonhamos e mais do que pedimos.